A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galerinha do Don Dono, bom dia! Estamos caminhando aqui dentro de um processo filosófico e alguns conceitos interessantes. No primeiro momento, a nossa questão do sonho e realidade, essa conexão onde, às vezes, você se depara com situações em determinados momentos, em que você pensa que tudo o que está acontecendo é um sonho. Se nós voltarmos, quando nós falarmos, Descartes dizia uma coisa interessante para nós, que você podia duvidar de tudo, tudo, toda a existência, a realidade, mas a única dúvida que você não devia ter era a capacidade de pensar. E nesse passo a passo, nessa caminhada, agora vamos nos deparar com duas palavras interessantes, que é ficção e depois nós temos fantasia. Quando você pensa em ficção, você pode imaginar que alguém tem essa capacidade incrível de fazer com que, lá na nossa cabeça, a gente possa criar, manifestar, inventar, alguma coisa que se choque com essa realidade que nós temos aí. E nós vivemos nas aulas anteriores, imagine você viajando, agora não, devido a nossa pandemia, mas quando você teve a oportunidade de viajar, você ia, um exemplo, de Imperatriz, você podia ir a São Luís, São Paulo, onde você quisesse. Então, você tinha os instrumentos que a gente favorecia, podia ser o avião, podia ser o carro, o ônibus, o barco. Agora, imagine você viajando, sem sair do seu lugar. E a maior oportunidade que a gente tem isso daí, é quando você se depara com a leitura dos livros. Então, o livro, ele te concede, te permite você fazer essa viagem, lá onde você está, no seu quarto, qualquer local onde você esteja, aonde você pode fazer essa grande viagem. E é interessante que, às vezes, nem o livro você tem, mas a nossa mente tem essa capacidade de viajar. Às vezes, imagina, você está na sala de aula, depende de qual seja o assunto, de repente, você está pensando em outra coisa, o seu pensamento está em outra realidade. Então, esse viajar, para nós, tem essa conotação de você estar em determinado local, pode ser fixo, não pode ser fixo, mas a capacidade que a mente tem. Porque desde o primeiro momento que a gente viu a questão do sonho da realidade, então, a nossa mente tem essa capacidade extraordinária de fazer essas viagens de determinados locais, de imaginar, de pensar, de chegar a tal ponto de dizer poxa, eu vou conseguir fazer isso daqui. Porque nós sabemos que existe uma coisa interessante que é o pensamento positivo. A literatura, hoje, ela trabalha muito essa questão do pensamento positivo. Quanto mais coisas boas você tem, é como se fosse um imã, você atrai aquilo que é de melhor. Mas se você é aquela pessoa que reclama, que reclama demais, que se maldiz, automaticamente você atrai, como se fosse o ir e voltar. Então, hoje, você trabalha bastante essa questão da autoestima, da capacidade de você perceber que essa força que te impulsiona está dentro de você, então, você tem que perceber ela ao longo do tempo. E outro momento que a gente percebe é esse poder criativo que nós temos. Nossa capacidade criativa é extraordinária que você imagina que, antes já falei em algumas aulas passadas, que a necessidade fez com que o homem criasse a sua realidade. Então, você imagina, hoje, se você tem o seu carro, sua bicicleta, motocicleta, se você tem a colher, tem o garfo, tem a faca, porque a necessidade fez com que o homem utilizasse esse material para favorecer, e isso é uma coisa até mais rápida. Então, esses instrumentos foram criados por causa de uma necessidade. Então, imagine agora, você, nesse momento, está na sua casa, pode estar no seu quarto, em qualquer local, então, você percebe esse poder criativo que você tem. Então, nesse período, as pessoas começaram a criar coisas, inventar coisas, porque a necessidade faz com que o homem cada vez mais busque isso daí. Por isso que esse poder criativo não é exclusividade do A, do B, do C, não, é de todos. Porque nós temos essas habilidades. O problema é que a gente usa muito pouco. Nosso cérebro, nós temos dois hemisférios, direito e esquerdo, usamos só um lado e só um terço dele. Imagine a capacidade que nós temos criativa, se a gente puder utilizar isso daí, botar em prática, seria interessante. Onde que você vai conseguir isso daí? Sala de aula. É nesse encontro da sala, é nas leituras que você tem do seu cotidiano, é nessa observação. Que se você pensar, a filosofia vai nascer de que forma? Ela nasce através da observação. O indivíduo se espantava com determinada realidade, ele queria compreender, queria entender. Então, o espanto, esse susto ou esse assustar-se, fez com que a filosofia surgisse. E quando a gente fala de ficção e fantasia, é essa capacidade que nós temos, criativa. Por isso que esse poder criativo faz parte da nossa realidade. Só tem um probleminha, que caminho eu tenho que seguir? Imaginemos que nós temos agora no ano, estamos terminando o ciclo do ensino fundamental, aonde você vai dar um grande salto, que você vai ao ensino médio, onde você vai se preparar, para depois de um prazo de três anos, você vai fazer, ninguém sabe se vai ser o Enem ou pode ser uma outra forma de avaliação, aonde você ingressa no ensino superior. Mas imagine, é como se você estivesse construindo agora a sua casa e cada passo a passo que você vai fazendo nessa casa, ela vai dar um resultado final. Mas lembrando que tudo começa aonde? Na casa, no alicerce. Então, você agora está alicerçando a tua casa com o final no nono ano do ensino fundamental. Então, imagina, o fundamento agora, quando chegar ao final de todo esse processo, é se você fez bem essa base para a tua casa. Porque você terá mais três anos. E nesses três anos você vai se preparando, vai encerrar um ciclo, que é o ensino médio, depois você vai ingressar no ensino superior. Então, imagine que o teu fundamento está sendo feito agora. E hoje você está no nono ano. Então, imagina que esse processo foi longo. Então, se você não fez esse alicerce, esse fundamento bem feito, terão consequências. Essa casa pode vir a cair, ela pode ter algum defeito. Então, o importante é você observar esses conceitos. Por isso que os caminhos que você começa a pensar e seguir são importantes. O que você está construindo ao longo desse processo? Então, siga na direção correta. E como é que eu vou fazer isso? A leitura te dá essa possibilidade. Leia para você observar que você vai criando fundamentos e novos conhecimentos. Porque nós somos seres que a cada dia é um dia de conhecer. Conhecimento, ele não tem um princípio, nenhum meio, nenhum fim. Ele é contínuo. Então, ele está nessa escala de buscar cada vez mais. Então, toda vez que você percebe quando você descobre numa aula que você participou, poxa, agora eu entendi esse assunto. Ou seja, é o conhecimento fazendo acontecer na nossa realidade. Então, tem que ser bem aproveitado esse conceito todo de conhecimento ou conhecer. E, hoje, falando de ficção e fantasia, essa capacidade que nós temos. Por quê? Nós temos esse poder criativo. Somos seres transformadores de realidade. O importante é você perceber que você tem essa capacidade todo tempo e a todo instante. Agora, como é que eu mudo uma realidade? Vamos imaginar agora que a gente está vivendo essa experiência da pandemia e que precisa mudar isso daí. Nós sabemos que a gente não tem algo específico. Por exemplo, uma vacina, um remédio que dê a possibilidade de a gente voltar àquilo que a gente já tinha lá no mês de março. Mas, a nossa capacidade de ficção e fantasia, nós, através do sonho, a gente pode mudar a nossa realidade, a gente tem capacidade de criar. Então, esse é o instante para eu mudar a minha realidade. De que forma? Hoje, você não está de forma presencial. Nós estamos na aula remota, mas você pode mudar a tua realidade acerca do teu estudo. como é que você construiu esse processo. Então, imagina, você chegou no mês de março, você deu aquela parada. Praticamente, mais de quatro meses aonde você ficou em casa, tendo esse modelo de aula. O importante é saber o que mudou na tua realidade. Você continua sendo a mesma pessoa? Tudo aquilo que você aprendeu, aprendeu, será que mudou alguma coisa? Ou você continua a mesma pessoa ou até pior? Ou nós estamos até piores? O importante que a gente perceba é que a minha realidade tem que ter mudado nesse processo todo. Porque se eu continuar na mesma pessoa, tem algo errado aí. Tem alguma coisa que não mudou, não houve uma transformação. Mas o importante é você perceber que essa mudança de realidade é importante e é interessante. Agora, imagine o teu mundo no meu mundo. Então, imagina, você tem o seu mundo construído e quando você faz a conexão com o mundo que você vive, às vezes a gente pode entrar em choque, porque o nosso mundo é um mundo onde não existe problemas, dificuldades, certas situações. Então, é interessante que o mundo fosse um mundo perfeito, onde não houvesse violência, algumas coisas que atrapalhassem. Mas, se a gente parar para pensar nisso daí, nós sabemos que, infelizmente, como a gente falou nas aulas passadas, isso tem uma conotação com realidade. Então, a realidade é uma coisa que nos choca e nos assusta, porque a gente percebe que eu imaginava, através da minha ficção e fantasia, que o mundo podia ser melhor e podia encontrar todas as soluções. Mas, quando eu lido com a realidade, eu percebo que não é assim que acontece. Então, os desafios são feitos todos os dias, mas não quer dizer que a gente possa não ou não superar. Podemos superar porque nós temos o quê? Esse poder criativo, essa grande arma que nós temos, essa grande capacidade de desenvolver. Porque, lembrando, toda necessidade fez com que o homem transformasse a sua realidade. e quantas e quantas necessidades nós estamos vivendo agora, nesse momento agora, em que a gente pode mudar a nossa realidade. E é interessante que, nesse processo todo, as pessoas começaram a se manifestar, ou da melhor, ou da pior maneira possível, a sua questão de ser pessoa. Tive algumas coisas que a gente viu em meio de comunicação, alguns comportamentos que não é surpresa, porque isso já acontecia antes. Agora, só se manifestou aquilo que já se tinha. muito visível, mas era muito camuflado, não era percebível. Agora, a gente começa a perceber algumas conotações, alguns comportamentos que, infelizmente, é da nossa realidade humana. Então, a gente percebe que nós somos esses seres que, às vezes, as nossas atitudes parecem com aquela que nós temos os animais irracionais. A gente fala muito de animal irracional. Nós que somos os seres dotados de conhecimento, mas, às vezes, parece que a gente cada vez mais está se afastando dessa questão da racionalidade, pelas nossas atitudes, nossos comportamentos que, às vezes, assustam determinadas situações que você faz com que as pessoas nem percebam e você pode estar manifestando alguma coisa que já existia antes. Só que não era mostrado, não era percebível agora mais. porque, imagine, você começou a passar esse tempo em casa, isolado, e é interessante que, dentro do campo do pensamento psicológico, as pessoas começaram a se tornar mais ansiosas, mais depressivas. Apesar que já existisse mais, hoje está muito mais visível, porque a gente percebe que o mundo está diferente. Mas o meu poder criativo não deve desaparecer, ele deve estar presente, deve se manifestar. E nós sabemos que nós temos constantemente nesse ir e voltar. eu vou, errei, eu tenho que voltar. O importante é quando você vai nesse processo de ir, mas quando a gente vai voltando é que a gente perceba os nossos erros para não cometer os mesmos. Mas, às vezes, a gente vai cometer. Isso daí é natural. Mas o importante é quando você perceber esse erro, você dá essa mudança, essa transformação. Estou indo e voltando, mas, nesse ir e voltar eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que estar melhor. Eu não posso estar cometendo os mesmos erros. Nós podemos errar uma, duas, três, mas permanecer no mesmo erro tem algo errado. Ou, às vezes, acaba caindo no conformismo, que eu aceito dessa forma, não tem como mudar. Mas, lembrando, nós, a gente não pode esquecer, nós somos criativos. É uma característica nossa. Essa capacidade que nós temos, às vezes, a timidez, o medo, a vergonha, nos impedem de manifestar. Às vezes, você está na sala de aula, tem um pensamento, você tem uma ideia, mas, na hora de você manifestar, você fica com vergonha e não consegue. O importante é que você manifeste. Porque esse é o poder criativo se manifestando. Aquela inquietude que você tem na sala de aula ou até em casa, quando você lê uma notícia, ou você assiste uma notícia e você fica inquieto, aí começa um fervilhar de ideias na sua cabeça. Esse é o poder criativo que cada um de nós tem. Colocamos em prática, mas a capacidade de ele acontecer é quando você volta para frente no dia a dia. O importante é saber que nós somos esses seres criativos. E essa capacidade é uma dádiva que nós temos, é um presente. E a ficção e a fantasia são esses dois mundos. É aquele mundo onde você imagina, pensa, acha que vai ser o melhor, mas, enquanto você não bota em prática, você não percebe isso daí, ele não é atingível. É porque nós temos que mudar nossa realidade. e essa capacidade nós temos, porque nós temos que ser desafiados. E o desafio nada mais é do que uma possibilidade de você transformar e mudar a tua maneira de ser, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, mas é uma questão de coragem. E o mundo, às vezes, nos diz que a gente não deve agir dessa forma, a gente deve ficar na nossa mesmice, no nosso conformismo. Então, nós temos, com aquele linguajar que vocês conhecem, de arregaçar as mangas, abraçar e mudar. E isso daí só depende da gente. Enquanto você não acredita nessa possibilidade de mudança, o mundo vai continuar do mesmo jeito que está, da mesma forma que está, não vai mudar, não vai se transformar. E, infelizmente, a responsabilidade é de quem nossa. Existe uma corrente dentro do pensamento filosófico que eu gosto, que é o existencialismo, que o carro-chefe dali é a possibilidade da escolha. Então, dentro desse pensamento, dessa corrente, eles dizem que a tua escolha é que vai predeterminar o que você é hoje. Ou seja, a tua liberdade. É triste quando alguém acaba escolhendo por você. Enquanto você tem todas as possibilidades, pode fazer tudo isso, e, infelizmente, alguém escolhe o que você vai ser, o que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai, a partir daqui para frente, criar. O importante é que você assuma, e, ao assumir todas as consequências, você não deve colocar os problemas que acontecem colocando a culpa em alguém ou em alguma coisa. É em nós mesmos, a culpa está na gente, porque a gente não assume, a gente não aceita essa possibilidade. Então, aproveitem bastante, estudem. É o momento, agora, de reflexivo para cada um de nós, mas a gente não deve esquecer. Nós somos seres do poder criativo. e, linguagem, tá? Que está aí o óculos e diz que a força está em você, e ela está. Mas, só depende de cada um de nós. Valeu, galera do NONO. Bons estudos e até a próxima.